Nós chegamos ao final de mais um ano e se a gente for fazer uma retrospectiva do que nós vivemos, nós só temos vitórias em Cristo para contar. Sim, as lutas, as adversidades, elas sempre nos sobrevêm, mas o mais importante são as estratégias e a perseverança que o Senhor nos dá em compreendermos tudo aquilo que Ele quer nos ensinar. E nesse ano de 2022, a cidade de Infúgio cresceu e aprendeu muito com o Senhor. E mais um ano está chegando e o nosso coração está cheio de expectativas de que o Senhor fará muito além do que nós pedimos e pensamos. O Espírito de Deus se manifestará de uma forma totalmente nova no nosso meio, porque é isso que Ele faz. E estamos nos preparando para vivermos em 2023 uma frutificação ainda mais abundante. Enquanto isso, estamos aqui para demonstrar a nossa gratidão a toda a família, a cidade de refúgio, a nossa amada CR Church. Não só a cidade de refúgio sede, mas a todas as igrejas filhas, incluindo a CR Online. Por isso, estamos aqui para desejar a todos um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo!